A gente segue com a tribuna, agora pra conversar aqui com o Felipe Bambassi novamente, porque é o seguinte, estava desaparecido há quase uma semana, né? E ele foi encontrado no litoral norte. Quem vai trazer informações agora a respeito desse caso é o nosso Felipe Bambassi. Conta pra gente, Felipe. Rapaz, de 18 anos de idade, quase uma semana desaparecido, como você bem frisou, Juno. E a família desesperada, afinal, não sabia onde estava o jovem. Esse jovem saiu de casa, fugiu de casa por questões de problemas familiares. A família fez buscas na região de Balneário Camboriú, onde o jovem mora, mas sem sucesso. De repente, o jovem está caminhando pela rodovia BI-101, no litoral norte. Ele está machucado e vai procurar a ajuda dos policiais rodoviários federais. Os policiais atendem esse jovem e olham para ele, vê que realmente o jovem está machucado, levam ele até um espaço, uma unidade, onde a concessionária pôde disponibilizar uma equipe para poder realizar esse atendimento a esse rapaz. Enquanto isso, os policiais rodoviários federais começaram a olhar informações a respeito desse rapaz. Foi então que eles constaram, Júnior, um boletim de ocorrência de desaparecimento. Foi feito o contato à família. A família, então, aliviada, viu onde o rapaz estava. A localização foi mandada via WhatsApp para a família. E a família foi até o local, pôde encontrar esse rapaz. O rapaz recebeu todo o atendimento necessário. E, na sequência, retornou para a casa onde mora em Balneário Camboriú. Um alívio para uma família que estava completamente abalada. Já tinha procurado em toda a região onde mora. Já soltaram informações na rede social para ver se alguém poderia responder com alguma pista. E vem a surpresa. A ligação da Polícia Rodoviária Federal. E essa ligação muda completamente essa história. Final feliz, Júnior. Pois é, Felipe Bambassi. Final feliz nessa história, mas tem um outro caso, já que a gente está falando de desaparecimento, que chama a atenção. O Seu Naldo. O Seu Naldo não aparece, Felipe. Você sabe melhor que todos nós nessa história. Você acompanha desde o início, desde o começo, inclusive em contato com a família. Quanto tempo já, Bambassi? Nada de novidade? Infelizmente, nada de novidade em relação a pistas. Ninguém sabe, Júnior. Onde está o Seu Naldo, Reinaldo Cruicinho, 74 anos. Mais de um mês que ele deixou o hospital regional no bairro Boa Vista. E ninguém sabe onde está o homem. O homem saiu com um acesso e também com uma sonda. Ele que estava no hospital por causa de exames que ele foi realizar por ali. Estava com retenção urinária, problemas cardíacos. E na noite do desaparecimento, ele recebeu a visita da esposa. Aparentemente sorridente, contente, feliz. Já otimista com uma alta. A família também estava muito tranquila em relação a isso. A esposa volta para casa por volta das 7 horas da noite. E o Seu Naldo é destinado até o quarto. Às 10 horas da noite, vem uma informação de que Seu Naldo não estava mais na cama. Ele foi direcionado para esse quarto. Teria sido medicado segundo a família. E apresentado uma agitação. E quando estava sozinho no quarto, simplesmente saiu do local. Ele chegou a ser visto por um vigilante e também enfermeiros já acessando a área de mata e depois desaparece. Câmeras de monitoramento flagraram quando ele deixa a unidade hospitalar e vai em direção até a área de mata, onde ele ficou por um tempo. E segundo os bombeiros, os bombeiros e também o grupo de resgate em montanha, ambos acreditam que Seu Naldo deixou esta área de mata, que foi varrida. Cães farejadores foram utilizados. Algumas pistas foram encontradas como marcas de sangue em uma folha. A sonda e o acerto também foram encontrados. Mas tirando isso, pistas extremamente escassas, viu, Júnior? A família recebeu ligações de pessoas que poderiam ter visto o Seu Naldo, mas não há nenhuma foto, nenhum vídeo que pudesse dar mais firmeza a esta informação. Mesmo assim, a família foi ao encontro dessas pessoas que ligaram para esta família, mas nada, nada do Seu Naldo. E teve gente ainda, acredite, Júnior, que tentou aplicar golpe na família. Isso porque o desespero foi tão grande que eles estão oferecendo mil reais para quem encontrar o Seu Naldo. E teve golpista, você acredita, que ligou para a família falando ó, eu estou com o Seu Naldo aqui do meu lado. Faz o Pix, que a gente faz uma videochamada e eu te mostro ele. Ele está bem, está aqui, ó, tranquilo, a gente encontrou ele. É claro que a família não vai cair nessa, né? Não vai fazer o Pix para depois ver se o Seu Naldo está bem ou não. Brincadeira, né? Então a situação é muito delicada. A família está desolada, extremamente abalada. Eu conversei esses dias com a Cristiane, que é uma das filhas do Seu Naldo. Ela não perde a esperança, Júnior. Mas é claro que o semblante machuca de ver, né? Olhar triste. A esposa do Seu Naldo praticamente não come, não consegue dormir direito. A família espalhou panfletos com o rosto do Seu Naldo e o contato, assim, pela cidade inteira. Você pode ver em pontos de ônibus, tem fotos do Seu Naldo, mas ninguém ainda trouxe uma informação certeira de onde pode estar o Reinaldo Cruicinho. É claro, a gente vai seguir acompanhando, estamos em contato com a família, estamos muito preocupados, não sabemos a situação que pode estar o Seu Naldo. As buscas vão continuar por parte da família. A Polícia Civil, por enquanto, sem novidade. Está investigando o caso, está analisando imagens de caminhos de monitoramento, mas não tem ainda uma nova informação que possa ajudar a nortear essa investigação e, quem sabe, chegar mais perto do Seu Naldo. Vamos acompanhar, Júlio. Obrigado, Bambas, pelas suas informações, destacando essa história com o Seu Naldo. O Bambas está desde o primeiro dia acompanhando lado a lado com a família e qualquer novidade, claro que ele acompanhando vai trazer para a gente. Mas realmente um fato extremamente lamentável, não saber, né? O problema é a angústia de não saber o que aconteceu. A gente mostrou o caso dos pescadores, né? Que infelizmente os corpos foram localizados na região de São Paulo, né? Ontem a gente mostrou aqui e a família disse, pelo menos, causa o alívio da gente saber o que aconteceu. No caso do Seu Naldo, ninguém sabe nada, né? E claro que o Bambas continua acompanhando juntamente com a nossa equipe.